Agora vamos começar com os eventos do fim de semana, tem teatro e tem muitos outros eventos. Vamos conferir, evento gratuito para a criançada. Cícero Moura tem as informações de uma peça, Adaptação da História de João e Maria. Bom dia, Ana Lídia, bom dia a todos os amigos que nos acompanham no Rondônia TV. Pois é, era uma vez Joãozinho e Maria que foram para a floresta e encontraram uma casa de doce que era uma armadilha. Era uma vez? Não, parece que continua sendo. E quem vai explicar para nós é o Adailton, o professor Adailton, a Selma e o Bruno do Grupo de Teatro Ruante. Me conta como é que é isso aí, Adailton, essa peça, hoje quem pode participar, como é que vai acontecer esse evento e essa história? Era uma vez ou continua sendo? Pois é, tem que vir para ver se continua ou não acontecendo, né? Sábado e domingo aqui na Praça Luiz e Ferreira, às 20 horas. É um espetáculo para toda a família, né? João e Maria, era uma vez João e Maria e ainda é. Então, olha, pode ser que ainda continue sendo, viu? Então isso continua, significa que a armadilha continua lá, né? A Casa de Doce. A Casa de Doce é a armadilha. Cuidado, João e Maria, venham todos participar do nosso teatro. Tem música, é muito animado, super alegre. É só chegar, é de graça, é na praça. Bruno, como é que é isso, Bruno, trazer para os dias atuais uma peça que faz parte da história de todos nós, né? Tanto adultos de hoje, como as crianças. Isso, na verdade, muitas das histórias antigas, elas continuam tendo seus significados ainda hoje. É só uma questão de como mostrar, que aí todo mundo vê que aquelas histórias do passado ainda são muito presentes. Tá certo, olha só, gente. Ana, é sábado e domingo aqui na Praça Luiz e Ferreira, então tá todo mundo convidado. Sabe quanto é que custa o ingresso? Nada. É só o pessoal vir, participar, se divertir e vamos acompanhar um pouquinho, né? Da introdução desse espetáculo, só para se ter uma ideia do que vai acontecer. Vamos lá, gente. Aí, esse é só um dos eventos da nossa agenda. Tem mais, tem feira japonesa, tem passeio histórico, música e muitos outros. Vamos ver. Neste sábado e domingo, tem espetáculo Era Uma Vez João e Maria. Na Praça, a Luiz e Ferreira, às 8 horas da noite. As apresentações são gratuitas. Mãe, joca, carne assada. Pá, monha.